Luísa, falamos sobre jornada de consumo. Se puder falar pra gente como que a Heineken entende a jornada de consumo dos seus clientes, como é que vocês observam hoje? Claro, claro. Então, acho que antes da gente falar do e-commerce em si, da jornada de consumo, vale comentar que dentro da Heineken hoje, a gente trabalha no formato que a gente chama de IB2C, que nada mais é que um B2B2C. Ou seja, a gente vende para os varejistas e os varejistas, por sua vez, vendem para o consumidor final. Então, a gente não tem um B2C, um Direct to Consumer. A gente não tem esse formato e não pretende ter, pelo menos no próprio, próximo pipeline ali de 5 anos, pelo menos a gente não pretende ter. É uma escolha da companhia da gente sempre passar pelo varejo. Então, a gente entende que a gente sabe fazer cerveja de qualidade e que o varejo sabe vender. É assim que funciona pra gente. Então, quando a gente fala em jornada, a gente entende esses passos da jornada, saindo um pouco dessa linha só do funil de vendas. Awareness, consideração e vendas. A gente tenta sair um pouquinho disso. Por quê? Porque existem momentos de consumo. E esses momentos de consumo que vão determinar essa jornada. Então, vou te dar um exemplo. Quando você chega em casa, você já me falou aqui que gosta de cerveja, que é frana da Heineken. A gente vai ter um papo atrás. É, que você gosta de Heineken. Quando você tem, por exemplo, algum dia que você chegou em casa, você está cansado, você quer curtir uma cerveja. Ou você vai abrir ali a sua verdinha long neck, super sexy, né? Que a gente fala que é gostoso tomar ali na long neck. Ou, de repente, se você é uma pessoa que gosta mais de cervejas, você vai em alguma outra cerveja que a gente chama de craft, que são as especiais. Que pode ser uma ir para Lagunitas, que pode ser mais em Ban Estilos, uma Badem Badem. Aí, de repente, você abre, você escolhe uma Blue Moon. Para relaxar ali, você abre sua Blue Moon, coloca sua laranjinha. Delícia, assiste um filminho, assiste qualquer coisa, seu futebol, o que seja. E está ali curtindo seu momento. Então, isso a gente chama de chillaxing. Então, seu momento de relaxar. Que é diferente, por exemplo, de um momento em que você está num churrasco com os amigos. Que você pode, de repente, ir para um outro tipo de cerveja, como uma mainstream, tipo Amistel, ou uma Devassa, que são produtos nossos também. Então, a gente fala dessas jornadas, perdão, a gente fala desses momentos de consumo que determinam a jornada. Por quê? Quando você está no seu chillaxing, ou você já tem a cerveja ali, que você fez uma compra programada, que pode ter sido num mercado, ou pode ter sido, sei lá, às vezes até num cash and carry, num atacadão, que seja. E quando você tem o momento do churrasco, também, você se programou ali para um churrasco, mas pode acontecer de, pô, acabou a cerveja, eu quero recebê-la agora, eu quero recebê-la gelada. Você chama um iFood, você chama um Rappi. Então, a gente começa a olhar para a jornada, depois de entender qual que é o momento de consumo dessas pessoas. Isso faz todo sentido. E eu achei legal quando você falou também que tem produtos para determinados momentos, né, que vocês trabalham pensando no cliente. Eu até ia pedir algumas, se você puder, alguns exemplos de experiências, como é que vocês trabalham nessa etapa de funil, como que é essa questão? Tá. A gente trabalha, primeiro, entendendo qual que é o varejo que está ali vendendo os determinados produtos. Não é todo produto, aliás, perdão. Não é todo varejo que a gente precisa fazer o cadastro de todos os produtos. Então, a gente tem o que a gente chama de must-talk list. Aquela lista de produtos, aquele portfólio que precisa ter em qualquer varejo. Sejam ali os básicos, como Heineken na apresentação Long Neck 330, Lata 350. Tem outros que a gente coloca também as mainstreams. Amistel, Amistel Ultra, Devasta, se for para a região Nordeste, assim, excessivamente. Então, primeiro, a gente entende qual cliente e aonde que ele está localizado e qual momento de consumo que ele está inserido. Então, quando eu digo também de qual momento de consumo ele está inserido, se eu pego o RAP como exemplo. Então, o RAP, ele vai atender uma demanda mais rápida, né? Então, ele mais ali que a gente chama de last miles. Então, ele vai atender a última milha ali, os últimos quilômetros, around, né? Como eu dei de exemplo agora há pouco do churrasco. Então, acabou a cerveja, eu vou pedir por onde? Ah, vou pedir pelo RAP, gelada e tal. Então, ali a gente também olha um portfólio que tem a ver e que olhe para esses momentos de consumo. Então, o RAP é um ótimo exemplo. Ele atende tanto a um churrasco, como para um schilexing, quanto para um momento onde você está com amigos também, mas poucos amigos em que você vai também comprar uma cerveja mais cara, de repente, com um ticket mais alto, mas no momento que você precisa dela agora. Ou você também pode programar o momento que você quer receber essa cerveja. Então, a gente olha muito baseado em qual que é o cliente, qual consumidor, em qual momento da jornada que ele atende, para daí sim a gente determinar qual que é o estoque, qual que é o tipo de produto que ele tem que ter ali listado. Isso tudo tem tudo a ver com a questão de personalização, né? Totalmente. Totalmente. Como é que vocês personalizam o cliente de vocês? Hoje, a gente tem que personalizar muito através dos varejos parceiros. Então, eu sempre bato muito nessa tecla e eu falei disso também no último Digitox com o Léo Correia, do Magazine Luiza, onde ele faz ali a parte de ads. Então, a gente fez uma campanha super bacana. Depois, se quiser, a gente pode falar mais sobre isso. Já os spoilers, né? Mas, basicamente, a gente olha para qual momento que cada varejo pode atender e através disso que a gente começa a determinar qual que é o funil, qual que é o momento, qual produto que a gente vai atingir ali, qual tipo de mídia que a gente vai fazer, tanto dentro do site do parceiro quanto fora, para geração também de leads. Então, a gente olha para tudo isso mesmo e eu sempre bato muito nessa tecla. Ter dados do varejo. Então, é muito importante que a indústria tenha esses dados para que a gente consiga trabalhar em prol de utilizar isso para a venda realmente acontecer no site do varejo. Dados, gente. A gente precisa trabalhar com dados de forma inteligente. Precisa. Não só consumir. Varejo que estiver assistindo, a gente precisa de dados. E a gente retorna isso para vocês. Eu juro, prometo. Uma relação ganha-ganha. Pink swear.